Olá meu bem, tudo bem com você? Essa hoje é um ângulo bem diferente, né? Que eu vim aqui botar a roupa pra lavar Por quê, né? Ai, eu fui três vezes no mercado só hoje e as três vezes eu esqueci do sabão Aí agora eu disse não, eu vou lá só pra comprar o sabão Que aqui em casa acontece isso direto Eu esqueço de comprar as coisas Tem uma coisa só específica que eu esqueço, sabe? E aí fica e aí tu vai no mercado não sei quantas vezes e não compra Mas agora eu fui lá só pra comprar o sabão, daí não tem desculpa, né? Não tem como esquecer Vou botar a roupa pra lavar aqui rapidinho E assim, né? Tá fazendo tanto calor aqui tanto calor e a previsão é chuva Então tomara que não venha um temporal, né? Porque geralmente quando tá assim o tempo e aí um calor, um calor E daqui a pouco quando vem a chuva vem daquele jeito, né? Com aquele vento aquela coisa terrível Mas é isso Hoje é sábado Top, né? Final de semana eu vou dar uma ajeitadinha assim na casa sabe? Por cima Tem uma loucinha aqui pra lavar passar uma vassourinha lá na sala E é final de semana, né? Então sabe que final de semana calor você fica com a risco de tirar uma visitinha Então só pra estar com a casa mais organizada, né? E aí assim, ó Não esquece de te inscrever Não esquece de deixar o teu gostei e ripar o vídeo Me seguir lá nas outras redes sociais também, tá? Vou deixar o Instagram aqui e o TikTok Agora eu vou começar a postar vídeos lá no TikTok também Então vai lá me acompanhar Tá bom? Então vamos começar a dar uma ajeitada nessa casa Essa noite foi mais conturbada mas agora da manhã eu já acordei um pouco melhor Então já tomei um café da manhã bem reforçado Agora são meio dia mas como a gente já recém tomou café ninguém tá com fome Então eu vou aproveitar pra dar uma organizada aqui lavar um pouquinho dessa louça e organizar ali a sala Já botei a roupa pra lavar Eu tava sem sabão, né? E aí a gente dá uma descansada Já troquei aqui a minha roupa de cama também Já troquei as franhas das gurias Já arrumei a minha cama desde, né? Já tá mais organizada Depois é só eu vim descansar então Tchau 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 Tem uma coisa que eu detesto de lavar aqui em casa é a tal da airfryer Olha só Eu detesto lavar Detesto E o pior não é? O pior é que aqui em casa a gente usa muito airfryer E eu sempre falo, né? Usa e já limpa pra não, né? Mas é bravo É uma coisa muito boa muito prática Mas eu detesto lavar Gente eu tenho que confessar uma coisa pra vocês não sei se vocês já sabem isso sobre mim mas assim eu e a cozinha nós não somos homindas Ai gente eu detesto cozinha sabia? Não gosto não gosto de cozinhar não gosto de não sei a cozinha não é um lugar agradável pra mim sabe? Não é não gosto não gosto aquela coisa de ai entrar na cozinha vou cozinhar vou fazer as coisas e tal eu não gosto nem de ficar aqui dentro da cozinha se tu quer saber não gosto que coisa não gosto eu limpo assim faço se eu tenho que fazer comida pras gurias fazerem alguma coisa eu faço rápido eu sempre fui assim faço rápido assim o que eu tenho que fazer na cozinha né? aquela coisa assim por isso que geralmente eu peço bastante a gente sempre pediu muita comida aqui em casa sabe? assim comprada porque eu detesto cozinhar não gosto eu sei cozinhar sei cozinhar tudo que precisa cozinhar o feijão enfim eu sei fazer tudo mas eu não gosto então eu prefiro comprar comida pronta do que tá fazendo comida até no começo quando eu mostrava aqui na internet até porque né? por conta da doença e tudo mais muita gente sempre me julgou muito por conta da comida né? de dizer que era pra mim parar de comprar comida que era pra fazer comidas mais saudáveis né? que era pra mim me cuidar melhor mas gente não é uma coisa assim que me dá prazer sabe? não gosto não gosto de cozinhar e aqui em casa a gente tem o gosto pra comida muito diferente assim um do outro sabe? o Patrick ele já gosta de comida assim mais temperada comida mais gordurosa sabe? e a Fernanda também ela já gosta de uma comida mais pesada sabe? eu já não eu assim se eu for fazer uma comida eu vou fazer assim primeiro que eu não gosto de carne não gosto de carne eu como carne mas não é minha comida preferida não gosto se não tiver carne não faz diferença nenhuma pra mim e se eu puder também não fazer a carne fazer outra coisa eu prefiro fazer então é bem diferente assim sabe? cada uma aqui em casa gosta de um jeito gosta de uma coisa eu acho que a única que não tem ainda muita preferência é a Alice né? ela tudo ela gosta não tem assim uma não sei não tem uma coisa assim sabe? ainda que fala assim nossa isso aqui Alice barra detesta não vou fazer porque ela não come não a Alice ela é bem boa de boca né? nem te fala ela é bem boa de boca ela come bastante ela gosta de comida ela gosta de comer sabe? pra ela tudo é bom então ela come legumes ela come fruta ela come ela não tem assim sabe? ela não é uma criança chata de comer não qualquer coisa que eu dou pra ela ela come que nem as vezes eu faço aqui alguma coisa assim que eu fico muito enjoada ou fico né? daí eu faço uma sopinha pra mim aquelas canjinhas que é bem mais levezinho né? pro estômago essas coisas ela é a primeira a sentar e falar comer comigo eu sempre tenho que fazer pra mim não é eu que faço daí a mãe né? mas daí tem que ser pra mim pra ela e esses dias foi muito engraçado ela acordou de manhã ela ai tô com vontade de comer uma sopinha é difícil criança pedir sopa né? eu acho difícil criança geralmente não é de pedir sopa e ela acordou de manhã e queria uma sopinha daí eu disse essa Alice é uma viagem ela aparece com umas coisas assim bem diferentes então e ai aqui em casa é assim sabe? e ai nossa que eu puder fazer assim pra mim não precisar ir para a cozinha para cozinhar eu faço então é assim não adianta tem gente que tem preferências pra algumas coisas tem outras que não e a minha preferência é sempre fugir da cozinha não gosto de estar na cozinha agora eu vou dar um jeito né? nessas unhas que olha só quebrou gente lembra que tava bem grande né? e ai quebrou e agora tá parece um cotoquim de unha né? mas é que tá ali aqui dá pra ver bem ó ela cresce pra cima né? na ponta não saiu o esmalte saiu o esmalte só em cima saiu a unha cresceu né? e ai eu vou dar um jeito agora faz desde que eu comecei o tratamento que gente eu não vou na manicure não vou em salão fazer minha unha nada por quê? é eu já trabalhei eu acho que eu já falei pra vocês né? hoje é um vídeo de revelações tô brincando é eu já trabalhei mais de 5 anos em salão eu trabalhei em tudo que foi tipo de salão e assim é complicado né? assim como tem profissionais que fazem as coisas corretas enfim tem aquelas que não fazem então a gente conhece de tudo e por trás dos bastidores a gente nunca sabe então como eu não né? assim a minha imunidade tá muito baixa então se eu levar qualquer picada alguma coisa pode se tornar alguma coisa assim como não pode né? então não vou pagar pra ver então como eu sempre fiz a minha unha também claro que é muito melhor tu ir lá né? fazer tua unha e tal mas eu prefiro eu mesma fazer porque né? eu sei da minha procedência dos meus alicates essas coisas do meu material e aí é mais fácil né? de eu fazer também então eu vou fazer eu tenho preguiça eu tenho muita preguiça eu confesso que o pé eu não tenho não consigo fazer né? porque eu tenho que dobrar a perna e eu não consigo mas daí o pé a gente esconde assim né? bota um calçadinho fechadinho né? disso aí e aí a mão daí eu faço né? eu mesma mas daí assim eu só a minha cutícula ela é bem fininha bem 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 fininha eu gosto de tirar ela que ela fique bem funda mas como né? eu não porque daí a gente sabe né? quando não é pra picar aí é que pica então eu não vou eu não tô tirando eu tô só empurrando sabe? e ela tá ficando não tá aparecendo muito aí eu só tiro ela empurro ela sabe? e pinto e fica na mão e fica na mão e fica na mão não passa na roupa daqui dá aqui que a mamãe te ajuda espera aí que eu vou passar um algodão aí na tua mão que deu um acidente aqui pessoal deu um acidente aqui pessoal vou pegar bem devagarinho o esmalte ali vem devagarinho o esmalte ali nem devagarinho o esmalte ali pode até pintar pro neto Que lindo Bem direitinho, olha só Bem certinho, né filha Isso aí, muito bom Vamos para a próxima Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Já terminamos a obra de arte aqui, olha que diferença, né? Da minha unha E a Fefe agora fez um café para nós Fez uns nuggets, pão de queijo Foi? Para nós tomar um café? Ah, para nós tomarmos um café agora de tarde Aí ela fez uns nuggets, um pão de queijo Que dê um que tem Nuggets Pão de queijo E aí é isso então, né? Hoje foi uma coisa bem aleatória Limpa a casa, faz a unha Toma café E aí Ai Coisa boa Graças a Deus não está nem Pão de queijo E pão de queijo Graças a Deus não está nem nada assim, sabe? O céu está bem azul Não está mais aquele calor que estava mais cedo E vamos ver durante a noite, né? Quando chegar a noite se não vai chover Que a previsão é de chuva Mas com esse calor todo, né? E é isso então Vamos tomar um café agora Comer uns nuggets E é isso Pera aí Para ali Não Não Olá pessoal Já estamos aqui no outro dia Ontem eu mostrei um pouquinho para vocês, né? Que a gente foi lá Que o Patrick foi jogar bola Daí a gente acabou indo junto Aí a gente já jantou lá Que eles fizeram um churrasco E aí depois a gente foi para casa A cara da... E aí Agora a gente está indo almoçar com os amigos também Então eu já vou finalizando esse vídeo aqui para vocês É isso que eu me lembrei que eu não tinha finalizado ontem Então Eu já vou estar finalizando hoje Foi um vlog um pouco maior, né? Do que eu costumo fazer geralmente E... Meio aleator, né? Mas tá bom É isso aí É como a gente está passando os dias Final de semana E... Graças a Deus Hoje eu estou bem Estou sem dor Claro, estou levando meus remédios, né? Caso eu precise Mas o dia está agradável Hoje está bem calor E... É isso Vamos aproveitar para dar uma volta Sem um pouco de casa Tá bom? Então Um beijo E até o próximo Tchau Tchau